Pra ver, você zambou E brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão Me perdoa o meu coração Hoje é você quem vai ter que chorar E você vai ver Você vai ver Você vai implorar e pedir a vontade Eu vou dizer Dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você Ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão Quem libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar E você vai ver Hoje é você que vai ter que chorar E você vai ter que chorar E você vai ter que chorar Obrigado.